E se eu dissesse que é uma maneira possível e dentro da lei de conseguir o porte de arma no Brasil, e que esse porte não está sujeito à análise discricionária do delegado de Polícia Federal? Você tem interesse? E se eu dissesse que essa possibilidade existe desde 22 de dezembro de 2003, mas pouquíssimas pessoas conhecem e têm usufrido desse direito? Não estou falando da posse de arma, que é ter o armamento na sua casa ou no local de trabalho. Nem estou falando do porte de trânsito do atirador desportivo, que é limitado ao trajeto de casa para o clube e vice-versa. Estou falando do porte federal de arma, o direito de andar com a sua arma para qualquer lugar, na cintura, na bolsa ou dentro do carro. Você deve estar se perguntando quem sou eu para dividir essa informação tão valiosa e que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, aqui vai uma explicação. Eu sou um cidadão comum, igual a você, que cansou da violência e quer ter o direito de se defender. Minha família é a coisa mais importante que eu tenho neste mundo, e eu não deixaria nunca que alguém fizesse algum mal a eles. Mas, por razões de segurança, eu prefiro não revelar minha identidade. Afinal de contas, eu não ficaria tranquilo se o Brasil inteiro soubesse que eu ando armado e que tenho armas em casa, apesar de eu ter porte de arma e de todas estarem registradas. Porém, preciso lhe contar o que me fez chegar até aqui. Como deixei de ser um simples cidadão indefeso e passei a andar legalmente armado, e por que comecei a ensinar minha estratégia para todos os meus amigos e agora compartilho também com mais pessoas na internet. Era final de 2015 e eu estava num bar perto do trabalho, eu e mais três amigos. Costumávamos fazer isso todas as sextas-feiras depois do expediente. Um dos meus amigos, Renato, morava na minha rua e a gente sempre dividia o Uber, mas ele nunca bebia quando saía com a turma. Ele dizia que só bebia quando estava em casa. Sempre respeitei, mas só depois eu fui entender o motivo. Era pouco mais de 22 horas quando a gente estava esperando o Uber na frente do bar, a rua estava bem movimentada e aparentemente não era perigoso esperar ali. Só estava eu e o Renato. Os outros dois amigos já tinham ido embora. De repente, dois caras bem vestidos pararam numa moto na nossa frente e pediram uma informação. O garupa estava com o papel na mão e perguntava o nome de alguma rua. Não dava para entender direito. Então meu amigo se aproximou para escutar melhor. Fiquei só observando de longe quando vi Renato sacar uma arma da cintura e a moto saiu arrancando. Que loucura! Eu não estava entendendo nada. Quase na mesma hora, o nosso Uber chegou e a gente foi para casa. Eu não sabia que Renato andava armado. Fiquei impressionado com a cena. A gente se livrou de um assalto, apesar de nem o tiro ser efetuado. No caminho, Renato me explicou que o cara da moto colocou a mão na cintura, disse que estava armado e pediu o celular dele. Ele não contou conversa. Como não conseguiu ver nenhuma arma, só sacou, apontou e ficou pronto para atirar, caso fosse preciso. Esse dia foi marcante na minha vida. Todo o meu preconceito contra as armas foi embora naquele momento. Ali eu descobri que não precisava ser policial para andar armado. No dia seguinte, fui à casa do Renato e ele me contou tudo o que fez para conseguir seu porte de arma. Fiquei impressionado com a estratégia que ele usou. Ele me ensinou tudo e alguns meses depois eu já estava com meu porte e andando armado para todos os lugares. Primeiro tirei a posse e logo em seguida consegui meu porte. O mais curioso é que eu nunca tinha tocado numa arma antes. Eu só via no jornal e nos filmes. Achava que a arma era coisa de polícia e bandidos. Conversei bastante com o Renato e ele fez com que eu mudasse completamente meu pensamento sobre as armas. Recordo que eu ainda o questionei porque ele nunca me disse que andava armado. Lembro-me da resposta dele como se fosse hoje. Ninguém precisa saber que você anda armado. O fator surpresa tem que ser sempre seu. Ninguém aguenta mais essa bandidagem aterrorizando a população e matando as pessoas por causa de um celular ou qualquer outro motivo fútil. Não tenho medo de armas nas mãos de cidadãos de bem. Eles não são nenhuma ameaça para mim. O Estatuto do Desarmamento traz a previsão do porte de arma para o cidadão comum. Porém, é preciso demonstrar a efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física. E o grande problema disso é que 99% dos delegados federais estão negando indiscriminadamente todos os pedidos de porte de arma para pessoas que exercem atividades profissionais de risco ou sofrem ameaças à sua integridade física. O argumento usado pela Polícia Federal para negar esse direito a qualquer brasileiro é que o risco e a ameaça sofrida devem ser concretos e atuais, não bastando a mera alegação de perigo abstrato ou ameaça potencial. Porém, o método que ensinarei para você conseguir seu porte não tem nada a ver com essa hipótese legal. Vou lhe ensinar a única maneira prevista em lei para conseguir o porte de arma e que não passa por nenhuma análise do delegado de Polícia Federal. Basta você se enquadrar na exigência da lei e o seu porte deve ser obrigatoriamente concedido. As pessoas nem imaginam que é possível conseguir o porte de arma no Brasil. Acham que é proibido. Mas quer saber a verdade? Em regra, é proibido sim. Porém, existe apenas uma exceção na lei que permite qualquer cidadão comum, maior de 25 anos, também obter o porte de arma. Para você ter uma ideia, nem os despachantes conhecem essa possibilidade. Muitos vão dizer que é possível apenas a posse, mas que o porte não tem como conseguir. Eu sei disso, pois essa é a resposta que recebo ainda hoje de muitas pessoas que se dizem entendidas do assunto. Os pouquíssimos despachantes que encontrei e sabiam dessa possibilidade cobravam fortunas para fazer todo o processo. O mais barato me cobrou 2 mil reais. Ele nem imaginava que eu já tinha o porte e estava apenas fazendo uma pesquisa de mercado. E por que essa informação não é amplamente divulgada? Se desde 2013 existe essa permissão na lei? Simples. As pessoas que conseguiram não divulgam para ninguém, pois acham que se muita gente souber, isso pode prejudicar no futuro, quando a imprensa começar a bater em cima criticando. Eu passei muito tempo pensando dessa mesma forma e guardando o meu segredo às sete chaves. Porém, os tempos mudaram. A tendência de agora em diante, com esse novo governo, é que o cidadão consiga cada vez mais exercer seu direito à legítima defesa. Desde 2016 eu tenho um porte de arma e sempre consigo renová-lo. Mas agora a minha meta é levar essa informação para o máximo de pessoas que eu puder alcançar. Foi por isso que eu resolvi criar algo totalmente inédito no Brasil. Meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas que querem, legalmente, possuir ou portar uma arma para se defender. Ensino como vencer todos os trâmites legais, sem perda de tempo e economizando muito dinheiro. Eu criei o livro digital Guia do Cidadão Armado. Tudo o que você precisa saber para estar legalmente armado. O novo e-book desmistifica passo a passo, na prática, o processo completo para conseguir a posse e o porte de arma, sem precisar de despachante. Esse livro inédito foi desenvolvido para ser extremamente didático e prático. E o melhor é que ele vai funcionar. Mesmo que você nunca tenha tido contato com uma arma antes, mesmo que você tenha medo de armas, mesmo que você ache que nunca vai precisar usar uma arma, mesmo que, assim como eu, você seja uma pessoa totalmente da paz, ou ainda, mesmo que você já possua uma arma, mas agora queira andar legalmente armado. Lembra quando a Polícia Militar do Espírito Santo entrou em greve? A população desarmada não tinha nem para quem ligar. Como se defender nesses casos? Sem falar que a polícia não é onipresente e não estará sempre por perto no momento que você precisar. Pode acreditar, nenhuma polícia do mundo tem essa prontidão e efetividade. Agora, antes de continuar, eu preciso ser 100% honesto com você. Se você está procurando por mais um daqueles cursos técnicos específicos, com uma linguagem complexa e voltada para acadêmicos e estudiosos da área, ou uma forma fácil, porém ilegal, de portar uma arma sem autorização nenhuma, então, você precisa fechar esta página agora, pois não é isso que este guia ensina. Vamos dar uma olhada mais de perto dentro do guia do Cidadão Armado. Logo no início, você terá acesso ao prefácio de Bené Barbosa, um dos maiores especialistas em segurança pública no Brasil e autor do best-seller Mentiram para mim sobre o desarmamento. Veja o que o Bené fala sobre o guia do Cidadão Armado. Olá, meus amigos. Meu nome é Bené Barbosa. Eu sou o presidente do Movimento Viva Brasil. Sou um estudioso há mais de 20 anos na questão das armas de fogo, da legislação pertinente, do desarmamento e suas consequências para a sociedade de uma forma geral. Também sou autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, um grande sucesso de vendas no Brasil. Possuo mais de 200 artigos publicados sobre o tema. E é muito comum que as pessoas me procurem para saber se é possível e como adquirir uma arma de fogo. É possível comprar hoje no Brasil? Sim, pela lei, é possível. Quais os passos? Por onde começar? O que ela tem que fazer para tentar passar por esse processo e adquirir uma arma de fogo ou para sua defesa ou para tiro esportivo? E eu recebi o convite, aliás, fiquei imensamente honrado, de escrever um prefácio de um guia, que se chama Guia do Cidadão Armado, que traz toda essa sequência, tudo o que é necessário, quais são os caminhos, quais são as dificuldades. Também traz informações muito interessantes sobre a própria questão do armamento na mão da população, dessa farsa chamada Estatuto do Desarmamento. Então, fica aí um convite para vocês, fica aí uma dica para vocês que estão pensando ou já decidiram em comprar uma arma de fogo legalmente para a sua defesa, que conheçam, que leiam, que adquiram aí o Guia do Cidadão Armado. Tá bom? Um grande abraço para vocês e espero que seja útil. Nos três primeiros capítulos, eu faço uma introdução necessária e abordo temas importantes como prevenção, reação e Estatuto do Desarmamento. No capítulo 4, um dos mais importantes do livro, eu ensino como comprar e registrar uma arma na Polícia Federal e no Exército Brasileiro e lhe ajudo a escolher o armamento ideal para você. O capítulo 5 é o mais revelador, pois eu mostro como portar uma arma legalmente, apesar de toda a dificuldade imposta pelo Estatuto do Desarmamento. Reservei o capítulo 6 para tratar das hipóteses onde será preciso recorrer à justiça e lhe ensino quando e como recorrer. E assim por diante, passando por todos os temas relacionados à sua arma de fogo, desde a compra e cuidados básicos até as consequências legais na hipótese de utilização em sua defesa ou de terceiros. Bom, como você provavelmente já percebeu até agora, o Guia do Cidadão Armado é, de longe, a maneira mais fácil de você aprender tudo o que precisa para estar legalmente armado no Brasil, com informações atualizadas, diretas e sem enrolação. Este guia realmente mostra o caminho mais certeiro para quem quer estar legalmente armado e tem pressa. Além de poder baixar o e-book para seu computador, tablet ou celular, você também terá acesso ao portal exclusivo do Cidadão Armado, onde encontrará todo o material complementar, além dos bônus exclusivos que vou te apresentar daqui a pouquinho. Este acesso é exclusivo e vitalício por meio de login e senha. Além disso, você receberá gratuitamente 100% das atualizações que forem feitas e acredite, não serão poucas. Ou seja, você sempre terá em mãos o material atualizado que pode servir de consulta para tirar suas dúvidas mais frequentes em qualquer momento. Eu quero te dar de presente alguns bônus que irão facilitar ainda mais a sua entrada nessa nova realidade das armas de fogo. Primeiro bônus, no valor de R$ 219,00, hoje de presente para você, mini curso Defesa Urbana, como não ser a próxima vítima. Esse curso é fundamental para quem quer andar armado, afinal de contas, a prevenção é, na maioria das vezes, mais importante do que a reação. Segundo bônus, mini curso, como ser aprovado no psicotécnico e na prova de tiro. Custa R$ 204,00, mas hoje você receberá de graça. Sem este curso, eu garanto que você terá muita dificuldade para conseguir os laudos psicológicos e de tiro. Não é tão simples, muita gente reprova nesses testes. Terceiro bônus, consultoria exclusiva de um ano. Este é o mais valioso de todos os bônus, pois é muito difícil encontrar alguém qualificado para tirar suas dúvidas. E quando você encontra, pagará no mínimo R$ 100,00 por cada consulta. Em seis consultas, já se foram R$ 600,00. E acredite, as dúvidas nessa área aparecem a todo momento. O preço normal do Guia do Cidadão Armado é de apenas R$ 497,00. No entanto, por você estar assistindo a este vídeo completo hoje, quero te propor algo bem diferente disso. Quero te contar exatamente porque estou prestes a fazer neste vídeo um desconto exorbitante hoje para o Guia do Cidadão Armado. A minha visão é a seguinte. Armas são como casacos. Quando eu uso um casaco, eu não quero acabar com o frio no país. Quero apenas me proteger dele. Quando eu coloco uma arma na cintura, não estou querendo acabar com a violência no país. Quero apenas me proteger dela. Eu digo isso porque, na minha opinião, todo cidadão deveria pelo menos ter uma arma em casa. Se tentarem invadir sua casa durante a madrugada, nem a polícia mais rápida do mundo consegue chegar em segundos ao local. Mas se você tiver uma arma, até um tiro para cima é suficiente para colocar os bandidos para correr. Tem algo mais valioso do que a sua vida e a vida da sua família? Por isso, eu quero que a maior quantidade de cidadãos de bem possa ter acesso legalmente a uma arma de fogo. A vantagem disso é que você vai poder aproveitar um preço muito mais baixo para adquirir o Guia completo hoje, pois eu não quero que você deixe de ter acesso a este material por falta de dinheiro. Isso significa que hoje você não irá pagar o valor normal do Guia e de todos os bônus. Na realidade, nem perto disso. Então, o seu investimento hoje não será de R$ 497,00. Acredite, não será nem a metade disso, nem mesmo R$ 220,00. Seu investimento total hoje no livro digital Guia do Cidadão Armado e todos os bônus acima é apenas um pagamento de R$ 197,00 no cartão ou boleto, ou em até 10 vezes no cartão. Olhe abaixo deste vídeo agora mesmo. Clique agora no botão abaixo que diz Quero ser um cidadão armado para garantir este preço especial de lançamento. Eu quero que você adquira este guia com risco zero e total paz de espírito. Por isso que eu ofereço esta garantia tripla, exclusiva. Eu confio tanto na qualidade e no potencial deste guia que proponho o seguinte. Baixe seu e-book, leia tudo com calma e aprenda o que é ensinado por até 30 dias completos. Se você não ficar totalmente impressionado e satisfeito com tudo que estiver aprendendo ou se simplesmente você desistir ou se arrepender por qualquer razão que seja, não importa. Eu irei te reembolsar 100%. Simples assim. Sem perguntas, sem estresse e sem enrolação. Isso porque o meu objetivo é realmente ajudar, compartilhando com você tudo o que precisa saber para ser um cidadão legalmente armado. Logo, eu assumo todo o risco com essa garantia de satisfação total ou seu dinheiro devolvido. Combinado? Agora entenda, você não está adquirindo apenas um e-book, você está adquirindo o acesso ao portal exclusivo do Cidadão Armado com dois minicursos, vídeos, cartilhas, modelos de declarações e etc. É realmente um serviço diferenciado e inédito no Brasil. Pagando no cartão de crédito, você terá acesso imediato ao curso e a todos os bônus. Se você pagar no boleto, o seu acesso será liberado em até três dias úteis, pois é o tempo que o banco demora para compensar o pagamento. Ao clicar no botão Quero ser um cidadão armado, abaixo deste vídeo, você será direcionado à tela de pagamento 100% segura. Escolha a forma de pagamento que preferir, preenche os dados com atenção e pronto. É simples assim. Ao procurar por despachante que te auxilie em todo o processo, você vai ver que além da frustração de tentar achar um profissional realmente dedicado, os preços são exorbitantes. Isso sem contar que, muitas vezes, você vai precisar ficar em cima do despachante para ele ser rápido, pois você é apenas mais um no meio de centenas de clientes que esses caras atendem diariamente. Além do fato que, por melhor que seja o profissional, ele nunca vai te ensinar tudo o que sabe sobre armas. Porque comprar uma arma é apenas o primeiro passo. Você precisa entender bem mais do que isso se quiser possuir ou portar uma arma de fogo para sua defesa. Agora chegou a sua hora de tomar uma atitude e assumir esta responsabilidade. Enquanto a maioria das pessoas vive adiando as coisas e acordando depois com arrependimento por não ter feito o que era necessário, você, só por ter assistido até aqui, já provou que é diferente e que faz as coisas acontecerem. Clique agora no botão abaixo que diz Quero ser um cidadão armado para garantir o preço de R$197. Se você deseja investir na sua segurança e não quer mais esperar, clique no botão abaixo e dê o primeiro passo em busca do seu direito de se defender. Mas só clique se realmente estiver disposto a isso. Boa sorte e defenda-se atenciosamente Cidadão Armado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto